Bom pessoal, hoje me deparei com esta mensagem aqui de lei de privacidade do consumidor da Califórnia na minha tela inicial aqui do painel do Google AdSense. Tem algumas informações minhas pessoais aqui que estão ocultas, não tenho por que mostrar aqui neste vídeo. Então vai ter a opção de agir e descartar. Ao clicar aqui no sininho de notificações vai aparecer também a mensagem aqui que tem a opção agir. Tanto clicando aqui como aqui. Vai se deparar com esta tela onde tem duas opções aqui e temos que escolher uma delas. Se vamos manter esta, a primeira ou a segunda. Então vamos lá. Se trata aqui de uma lei de privacidade do consumidor da Califórnia. Nos Estados Unidos cada estado tem as suas leis. Então a lei, a Califórnia, o estado da Califórnia criou esta lei aqui de direito de privacidade do consumidor. Então aqui vai falar mais sobre esta lei. Vem aqui sobre saiba mais. Aqui vai estar em inglês. Você clica no direito do mouse para quem utiliza o navegador Google Chrome e traduzir. Ok? Ano passado nós tivemos esta aqui, em maio de 2018, que foi o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados do Consumidor. Então é o GDPR. Esse procedimento aqui foi feito. Essa lei aqui, esse assunto foi muito comentado. É isso aí ano passado. Agora nós temos essa aqui, que é a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia. Então o estado da Califórnia fez essa aqui. Então você vai ler aqui as informações. Leia bem e tome a sua decisão. Já tomei a minha. Então vamos lá. Aqui, na primeira opção, eu vou ler aqui essas informações aqui. Que é o seguinte. Processamento de dados restritos. Quando o Google determina que os usuários estão na Califórnia. Quem está na Califórnia vai acessar o site ou o blog. Aí você pode dizer assim, ah, mas eu estou no Brasil. O que tem a ver? Alguém dos estados, o estado da Califórnia, por algum motivo pode achar o seu site ou o seu blog. E acessar. Você tem duas opções para escolher na sua conta. Estão aqui as duas opções. Se não fizer alterações, o processamento de dados não será restringido. E os anúncios personalizados continuarão sendo exibidos no seu site. Saiba mais. Então, se você deixar nesta opção, não vai se aplicar a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia. Então, os anúncios serão reproduzidos normalmente como é hoje aqui no Brasil. Que a pessoa entra e vê lá os anúncios conforme onde ele já navegou. Então, o que acontece? A pessoa, utilizando o celular ou o computador, ele entra no site de vendas online. Então, essa pessoa, de repente, ela encontrou o meu blog e entrou. E lá vai ter anúncio porque minha conta aqui é vinculada com o Google AdSense, lá no meu blog. Então, vai ter as opções de anúncios ali. Então, digamos que ele entrou em um determinado site de vendas, encontrou ali o sapato que ela está de olho, uma geladeira, ou entrou em um site de vendas de veículo, vendo alguns veículos ali. E ela entrou no meu blog e apareceu para ela os veículos. Então, esse mecanismo a Google utiliza para exibir aos seus usuários que ele viu tal produto. E aqui está mostrando novamente, caso ele tenha interesse de clicar. Se você deixar nesta opção, corre o risco de alguém do estado da Califórnia encontrar o seu blog ou site e entrar. E está tudo normal assim. Então, é o seguinte, se eu marcar esta opção e clicar em salvar alterações, o que acontece? Restringir o processamento de dados. Quando você restringir o processamento de dados, o Google limita a forma como usa determinados identificadores e outras informações. Então, o que vai acontecer aqui? Já não vai ser mais como esse o anúncio personalizado. Quando a pessoa estiver no estado da Califórnia, e de repente ela entrar no meu site, ou no caso do seu blog. No meu blog, ou no caso do seu site. Não vai aparecer mais daquela forma. Vai aparecer como, se eu não estou enganado, da forma antiga que era. Quando você descrevia o seu blog, a matéria que você tinha ali, o assunto, descrevia, apareceu o anúncio conforme você descrevia ali. O Google só exibirá anúncios não personalizados aos usuários da Califórnia. Então, aqui no Brasil, vai continuar normalmente, em outros estados dos Estados Unidos. Continuará também normalmente, mas na Califórnia já será restrito, porque eu já estou evitando alguma complicação com a lei da Califórnia. Então, por isso que eu marco esta opção. Já no Brasil, e nos outros países, e também nos Estados Unidos, os estados que não estão abrangidos a esta lei, certo? Vai reproduzir os anúncios normalmente. Então, já evita aqui uma complicação com a Google aí. Esses anúncios baseiam-se em informações contextuais, como o conteúdo do seu site ou aplicativo. Se você restringir o processamento de dados, as alterações serão aplicadas a partir de 12 de dezembro de 2019. Então, em 12 de dezembro de 2019, será adicionado isso aqui ao meu blog ou ao site, conforme você selecionou. Se você vir aqui, esta lei já vai começar a entrar em vigor, deixa eu traduzir para português, em janeiro. Então, está aqui, a partir de 1º de janeiro de 2020 será aplicado isso aí, certo? Então, você leia as informações e escolha a sua decisão. Eu escolhi esta aqui, se você quiser manter isto aqui, quem sabe. E antes, pede aqui para me salvar a alteração. Irei clicar aqui em salvar, pois salvo aqui, mas vai aparecer esta mensagem, porque até o momento ela não está saindo. Por mais que eu clique aqui agora em descartar, Atualizei aqui a página. Vamos aguardar. Ela aparece aqui novamente. Se eu vir aqui para a tela inicial, ela vai continuar aqui, ou aqui na opção do sininho, que vai ser a mesminha que se você clicar, ela vai aparecer aqui, digamos, eu vou mudar aqui minha opinião, vou manter nesta aqui. Se eu clicar aqui, já pede a opção para me salvar novamente. Então, eu vou manter mesmo nesta aqui. Já tomei aqui minha decisão. Pelo que eu li e reli, dá para entender que este aqui é o correto conforme a lei. Este foi mais um vídeo do canal. Peço que você deixe o like para apoiar o canal. Se não é inscrito, clique em inscrever-se. Clique sobre o sininho também, clique sobre a opção todos aí no sininho. Desta forma, você indica para a plataforma e tem o interesse de continuar recebendo as postagens aqui do canal. Fique com Deus e até a próxima!